Música Bom dia pra vocês, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo manhã desta quinta-feira começa agora. Manifestantes saquearam em atear um fogo na casa da prefeita de Jutair no interior do estado. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Foi um grupo de pelo menos mil moradores que atearam fogo na casa da prefeita de Jutair, Marlene Gonçalves Cardoso, na noite desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Civil, o ato criminoso foi em protesto para cobrar três meses de salários atrasados em Jutair. E ainda de acordo com a polícia, além da casa, uma loja que pertence ao marido da prefeita também foi depredada. Ninguém estava na casa, segundo a polícia, porém todos os objetos foram queimados. De acordo com a Polícia Civil, os moradores realizavam uma passeata quando se dirigiram até a casa e atearam fogo. A prefeita do município não se encontra na cidade, segundo a polícia. Por causa do ato criminoso, cerca de 10 policiais de Tefé foram deslocados para Jutair. E a polícia daquele município já pediu reforço aqui da capital para garantir a segurança dos moradores de Jutair. A atual prefeita de Jutair, Marlene Gonçalves Cardoso, que é do PROIS, não foi reeleita. Quem assume a partir de 2017 é o prefeito eleito, Pedro Macario. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Jusceli. E olha, apesar do desconto de 10% para quem pagar o IPVA do ano que vem em cota única, os contribuintes estão insatisfeitos com as taxas cobradas pelo governo. Este vigilante quitou dois anos de dívida com o IPVA, mas achou altos valores. Ele teve que desengonçar mais de 2 mil reais. Todo dia é muita gente aqui dentro pagando essas taxas abusivas. E o governo não tem uma maneira de amenizar essas taxas. O desconto não tem muita coisa não, quase nada. Então eu não acho muito contagioso. O calendário de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, para o próximo ano já foi definido e pode ser pago de uma vez ou parcelado em até três vezes. Os contribuintes que quitarem o IPVA em cota única terão 10% de desconto no pagamento. Para o ano que vem, a depreciação ficou menor, em 4,69%. As regras continuam com os descontos, no caso, o pagamento em cota única 10% de desconto. Primeira parcela 10%, a segunda 5% e a última parcela sem desconto, que coincide justamente no mês de vencimento do IPVA. Os valores dos tributos permanecem os mesmos. 2% para veículos de até mil cilindradas de potência e 3% acima de mil cilindradas. É a mesma sistemática, digamos assim, a mesma metodologia que a FIP nos passa. Seja de automóvel, seja de caminhão, seja de moto. A alíquota do Amazonas também não foi alterada. Então nós permanecemos na alíquota de 2% e 3%. Os meses de quitação dependem do número final da placa do veículo. Continua valendo também a regra do final da placa. A gente dá o exemplo do final placa 1, que é o mais próximo agora o pagamento, que em cota única seria até 31 de janeiro o pagamento, a segunda cota em fevereiro e a terceira cota vem sendo em 31 de março. Mas muitos motoristas estão insatisfeitos com as taxas cobradas pelo governo. O cliente reclamou direto, deixando de comprar moto devido às taxas muito altas. Eu acho um absurdo você pagar a taxa de IPVA, na realidade. A gente já paga tanto imposto, entendeu? Se revertesse para o bem do motorista era uma boa, mas não revete. Porque o governo deveria estar fazendo a aplicação desse dinheiro no lugar mais importante, que é o sistema viário, né? A prefeitura devia colocar fiscalização para o flanco se fluir. Uma mudança para o ano que vem é a redução de 37% no DPVAT, seguro obrigatório do veículo. Quem tem carro vai pagar R$ 68,08, o que antes era R$ 105,65. Para caminhões, o seguro será de R$ 71,06, o que antes era R$ 110,38. E o seguro de moto caiu de R$ 292,01 para R$ 185,40. A Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste, deve ser fechada para banhos a partir de 5 horas da tarde desta sexta-feira. O local vai receber os preparativos para a festa de Réveillon da capital. Só no sábado, a partir das 4 da tarde, o público terá acesso somente ao local da programação e à areia, onde devem ser realizados os shows da virada do ano. O corpo de bombeiros deve liberar a praia no domingo, depois da retirada dos gradis. Você sabia que o café é a bebida mais consumida no Brasil? Pois é, é difícil encontrar quem resista aquele cafezinho, principalmente quando o calor dá uma aliviada. Veja na reportagem. O aroma encanta e junto ao sabor, o pretinho mais amado do Brasil ganha cada vez mais a preferência de milhares de pessoas. Em terras brasileiras, a tendência é comprovada. Aqui, o consumo de café cresce cada vez mais. É o que revela uma pesquisa feita pela ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café. E olha, os consumidores estão bem mais exigentes. Fora de casa, por exemplo, a preferência é por cafés requintados. Depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil. Segundo a ABIC, o brasileiro está tomando em média 81 litros de café por ano, o que equivale a 4 xícaras pequenas. A bebida está presente em 98% dos lares. E o café em pó, torrado e moído, ainda é o mais consumido. Só que este nem sempre pode ser o melhor café. Pela cor dos grãos, dá para identificar a qualidade. Os mais claros são grãos selecionados. Os mais escuros são moídos até mesmo junto com galhos e folhas dos cafezais. E soltam um óleo que pode fazer mal à saúde, principalmente de quem tem gastrite. E quanto mais selecionado, menor a necessidade de açúcar. É um café especial, que é colhido com frutas maduras, tem um pós-colheita bem feito. A secagem é no tempo correto. Ele promove essa parte de doçura na bebida. Tadeu não era tão fã de café. Ele diz que só tomava mesmo o que era feito em casa e de vez em quando. Mas agora garante, não consegue mais ficar sem a bebida. E eu comecei a me interessar, a aprender a conhecer a diferença dos cafés, né? A forma de como é preparado. João diz ser viciado em café. Frequenta a cafeteria no mínimo três vezes na semana. Eu costumo variar entre o grão da semana também, que geralmente eles trazem um grão de fora do Brasil ou de dentro do Brasil mesmo, mas um grão especial. Nesta casa especializada em cafés, a preocupação é utilizar grãos selecionados. Toda semana a bebida é feita de forma diferenciada. Vir e descobrir que essa bebida, ela pode ao mesmo tempo ser única e diferente, cada qual passou com sua característica que a torna marcante, especial. Um dos preferidos é este aqui, produzido com cacau, canela em pó e chocolate. Mas há quem prefira a essência da cafeína bem mais forte, com grãos mais apurados. Os preços variam entre sete e dez reais. E quem é especialista no assunto também dá dicas para as donas de casa prepararem um cafezinho pra lá de especial. No filtro de papel, tem um segredo. Você deixa a tua água esquentar e aí antes de colocar o pó no filtro, você joga a água e espera ele limpar, né? Lavar mesmo aquele filtro de papel pra tirar o sabor residual do papel, pra ele não passar pro teu café. E aí depois você joga o pó e prepara como você tá acostumada. Um bom café é sempre especial. A bebida ganhou a preferência aqui no Amazonas e no restante do país. Então, que tal um cafezinho? E toda hora é hora de tomar um bom café, principalmente agora que são dez horas e dez minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Tchau.